Você é tão jovem, acredito Que as portas vão abrir pra mim Que deve haver uma saída Onde do caos, onde do fim Eu não desci pra se efetivar De um destino rataçado na dor E nem pretendo ser um bandido Por falta de amor Ninguém vai me tirar O mundo vai mudar As coisas que eu fiz de errado Procuro esquecer Passado é só um aprendizado O que me ajuda a crescer A torna é hora de escalar Saber o quanto soca país Profeito ou a dor no freio Do que andar pra trás Ninguém vai me tirar O mundo vai mudar As nossas mãos Grita pra mim, São Paulo Ninguém vai me tirar O coração O mundo vai mudar As nossas mãos Ninguém vai me tirar Ninguém vai me tirar O mundo vai mudar O mundo vai me tirar O que é isso? O que é isso?